Música Terceira edição do Águas de Março Nos dias 22 e 23 no Largo de São Benedito na passagem Música Jazz, Bossa Nova e MPB com Carla Paz, Bossa Trio e Banda Tree Jazz Música História, música e gastronomia no mesmo lugar Música Antes das apresentações musicais, talk show com histórias de Cabo Frio Música Realização, Associação do Polo Gastronômico da Passagem e Prefeitura de Cabo Frio Através da Secretaria de Turismo Música Música